Em nossa reflexão na Palavra de Deus, a leitura de hoje foi o Salmo 116. Eu quero ler os versos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. O resumo deste Salmo é o seguinte. O salmista, o autor, expressa gratidão, amor e alegria, porque Deus o livrou da morte, das aflições e das perturbações. Ao ler este Salmo, eu aprendo algumas coisas. Por exemplo, diante dos livramentos que Deus opera em nosso favor, em meu favor, precisamos responder com gratidão e com reconhecimento por tudo o que Ele faz. E esta leitura é muito importante para a nossa vida, porque é ótimo saber que Deus cuida de nós e que, em decorrência disso, eu posso demonstrar a Ele toda a gratidão de um coração feliz por receber o cuidado do Pai Celestial. Oremos sobre isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de mim diante das incertezas da vida. Ajude-me a ser grato e a reconhecer a sua bondade para comigo e para com a minha família. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido amigo e querida amiga, que o nosso Deus e os seus anjos vão adiante de você para que você desfrute de um dia muito abençoado. Amém. 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 Amém.